E aí seus, nobre suas notícias pra players, eu tô aqui pra mais um vídeo do canal e dessa vez, gente, eu vou estar mostrando aqui a minha VRzinha, que eu ganhei no solo, com 16 kills, e assim, infelizmente, eu não consegui gravar a partida inteira, eu só vou ter que mostrar aqui no modo replay, mas sério, a partida ficou muito boa, 16 kills é tipo muita coisa mesmo, e eu espero que vocês tenham, e eu espero que vocês gostem do vídeo, se inscreva e deixe o like. E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.